Fala aí galera do OrbeTV! Estamos aqui em mais um vídeo de Reações OrbeTV E neste vídeo de hoje nós vamos estar reagindo A cidade de Maputo, lá na África Nós temos visto muitos youtubers ali de Moçambique Reagindo a cidades aqui do Brasil E ficando sempre assim felizes Do carinho especial que eles tem com o Brasil Com as nossas cidades Como eles falam tão bem da nossa cidade E tão bem aqui do Brasil Então como forma de retribuir Hoje nós vamos estar reagindo A cidade de Maputo, a capital de Moçambique Mas antes, já deixa o seu like Para nos dar aquela força Compartilhe aí o nosso vídeo com os seus amigos E se inscreva em nosso canal Para assim nos dar aquela força E ficar por dentro de todas as nossas novidades Aqui no canal Vamos para o vídeo Já começamos aqui reagindo A cidade aqui com essa imagem bonita Linda Para a TV Moçambique Ali A TV pública ali de Moçambique eingecла Boa赞 Mas nesta vez Ela se quita Ou 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 E Ou Ranger E O que é isso aí? Olha só! Olha só a cidade! É muito verde! É... A cidade... Essa posição é muito boa! A cidade é muito boa! É muito boa! A cidade é muito boa! A cidade é muito bonita! Muito bom! É muito boa! É a cidade é muito boa! Está muito bonita! Muito verde! Acho que é a parte de baixo! O que eu acho mais bonito da cidade... não é... A quantidade de prédios que ela tem, a quantidade completa, mas é uma mistura do concreto e do verde, né, e ela tem muito verde, muito bonita mesmo, assim, ela também gostou do mesmo, assim, eu estou adorando mesmo a dinâmica da senhora Maria, que foi uma produção aqui nossa, que ela reuniu alguns vídeos, né, que era um dos cultos e a gente juntou um vídeo só, né, para fazer essas reações e, assim, muito, muito, muito maravilhosa mesmo a cidade de Moçambique. A cidade de Moçambique, ela lembra um pouquinho que é a minha querida cidade aqui de Aracaju, né, assim, é uma cidade muito verde, né, com prédios não, muitas edificações, muitos prédios, mas tem um dia de novo muito bonito e com um destino de verde, né, a cidade é muito bonito, né, assim, eu amei mesmo a cidade que eu acho que eu viveria, assim, muito feliz aí, que era a cidade de Aracaju, principalmente aquela que era a linha Aracaju. Inclusive, naquele dia, em pouco tempo, eu não vou dizer que o vídeo mostrava a cidade aqui da Aracaju, que é uma cidade linda, né, muito verde, né, assim, bem o estilo de Maputo mesmo, né, muito ruim também, mas muito ruim, essa imagem da noite aí da cidade, muito bonita. Espero que vocês estejam gostando aí da cidade aqui, né, não sei se estou maravilhado por caralho quanto eu vou pintar tantas imagens da cidade aqui, como eu vou fazer aqui é uma pele só muito boa em em Aracaju, assim, vai, é uma coisa que eu me assino todo. Tchau, tchau 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 Tchau